Bom, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado nas ruas pessoal. Nós estamos no fim de semana de Natal, certo? Muita gente saindo das suas casas, pegando as suas férias, pegando as suas folgas, os seus dias merecidos para ir viajar, para ir na praia, eu moro próximo aqui ao litoral de São Paulo, eu moro próximo aqui à Via Anchieta, que é uma rota para o litoral de São Paulo. Inclusive, hoje de manhã eu fui na padaria, já estava uma loucura, eu vi uma mulher pegando lá quase 50 pães, o povo está se confraternizando, aquela coisa presente, mas saiba que na última sexta-feira, dia 21 de dezembro, na verdade, 22, dia 21 foi quinta, na última sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023, mais de 33 mil detentos receberam o benefício da saídinha. Essa é uma medida muito... Enfim, há debate sobre esse assunto, né? Eu quero saber a sua opinião. Você, vamos fazer uma enquete aqui, Você concorda com a saídinha de Natal, o benefício aí? Olha, isso é uma coisa tão... Enfim, você concorda? Deixa aqui embaixo, comente aqui embaixo, nos comentários, usei o espaço. E essa saídinha de Natal, soma-se às outras três, somente nesse ano de 2023, tá? Então, essa é a quarta vez que esses detentos aí recebem o benefício do sistema paulista, que eles vão deixar ali o presídio e vão passar ali alguns dias com os seus familiares, tá? Isso apenas no estado de São Paulo, tá? 33 mil, certo? Apenas no estado de São Paulo. Esse benefício acontece do dia 22 de dezembro ao dia 3 de janeiro. Eu tô rindo, mas... Eu tô rindo de nervoso, tá? Na verdade, é uma coisa assim que... Enfim, de acordo com a lei aí, né, de execução penal, essas datas já foram previamente acertadas no estado de São Paulo, de acordo aí com uma portaria. E eles vão ficar sete dias fora da unidade prisional ali, com familiares ou, enfim, com quem eles decidirem... Decidirem não, né? Existe toda uma questão ali pra saída, enfim, certo? Bom, as outras três que já foram feitas esse ano aconteceram nos meses de março, junho, setembro e agora em dezembro, perfeito? Só que isso não acontece só no estado de São Paulo, não, pessoal. Em Santa Catarina também, cerca... No estado de Santa Catarina, cerca de 2 mil detentos também foram liberados. Ali em Roraima... Eu tô pegando as informações aqui de páginas, tá? Em Roraima, mais de 500 presos terão direito também à saidinha, enfim. Então, assim, pessoal, é uma coisa bastante controversa, né? E, infelizmente, muitos desses aproveitam aí essa saidinha pra justamente fazer mais outros... Pra criar mais problemas para pessoas que estão de férias, que trabalharam o ano todo, que pagam muitos impostos. Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu, eu, Renato, não gosto de sair nessas datas. Vocês vão ver que hoje, amanhã, Natal, Ano Novo... Esses tempos de... Eu prefiro viajar, por exemplo, numa segunda, terça-feira, quando todo mundo já voltou para os seus afazeres. Eu posso, né? Porque eu trabalho pela internet, eu dou minhas aulas pela internet, eu viajo em outras épocas, mas eu não gosto realmente de sair nessas épocas. É muita gente, é muita concentração. Eu sei, eu sei que a maioria das pessoas só tem esse tempo, né? Pra sair. E, por favor, se divirtam, passem com as suas famílias, só que muito cuidado justamente nessa questão, tá? Aí, tá havendo aí uma nova... Um outro capítulo dessa história que o presidente atual do Brasil, ele assinou esse indulto de Natal e excluiu os condenados lá de 8 de janeiro, exatamente. Então, esses de 8 de janeiro não vão ter esses benefícios, porque essa medida não beneficia aqueles que praticaram contra o Estado Democrático de Direito, como é o caso dos réus ali condenados pelos atos antidemocráticos, segundo aqui o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, eles não vão receber esse benefício. Isso tá dando muita repercussão, tá? Outra questão aqui é que é o presidente da República... Deixa eu ver aqui. Sim, lá em 2019, o STF entendeu que o presidente da República tem a atribuição constitucional de editar o decreto de indulto da forma como quiser, certo? Ou seja, muita gente vai sair, certo? Em vários estados do Brasil e isso, obviamente, dificulta ainda mais as coisas, né? Porque, obviamente, ter muitos desses que vão sair, é claro que não vão voltar, né? Enfim, então... Não dá pra dizer que são todos, mas muitos desses aí aproveitam essas saídinhas pra ficar nas ruas e causar mais problemas ainda. Por isso que eu quis fazer esse vídeo até em caráter emergencial. Comecei o vídeo muito cuidado nas ruas, pessoal. A máxima atenção porque nessas áreas muito movimentadas é onde eles costumam agir, né? É muito cuidado ao sair, ao entrar em casa, que Deus nos proteja, proteja a todos vocês, proteja os seus familiares. Ah, eu nem pedi a Havit nesse vídeo, nem falei do curso de hebraico, porque é uma coisa tão... É... Enfim, deixa aí o seu Arraft, né? Aproveitando. Um bom Natal a todos aí com seus familiares. Bebam muita água, olha só. Bebam bastante água, tá muito calor aqui. Começou o verão, inclusive, né? Enfim. É... Só Deus pra nos guardar. Muito obrigado por acompanhar e eu vou estar fazendo o vídeo aqui. São três vídeos por dia, tá? ininterruptamente, religiosamente. Obrigado, xalão, tchau, tchau.